Glória a Deus Glória a Deus É uma coisa assim que tem atingido o povo de Deus Porque a gente sofre perca Além de não ser aquelas percas que a gente vê noticiada todo dia Ainda tem aquelas que a gente fica sabendo de pessoas, amigos Glória a Deus Nós estávamos vindo ali e pessoas perdendo Pessoas assim que já de caminhada, que conheciam há muito tempo E tem realmente sido difícil, irmãos E eu estava até falando para uma esposa hoje Que tem vezes que a gente olha para o crente E a gente vê ele bonitinho, vê ele inteiro, irmão Mas por dentro, né? Está daquele jeito E eu estava ali fora e eu falei Senhor, mas que louvor tremendo, né? A gente está numa tarde de hoje, assim Um conto tão especial, irmão Que é a Santa Ceia Não que os outros não sejam, irmão Mas esse aqui, o Senhor Ele deixou para que nós venhamos celebrar o corpo E o sangue do Senhor Até que ele venha Então que você, irmão Vinha celebrar, irmão Eu não sei qual é a perseguição Eu estava ali e falei Senhor, por que isso? Porque eu sei o que eu estou passando dentro de casa Eu sei o processo Eu sei qual que é o meu deserto E o Senhor falava comigo Assim, tem pessoas, irmão Que entrou nesse lugar E ele está passando pelo deserto E ele está por fora Fisicamente bem Mas por dentro, irmão Está clamando, aleluia E eu quero dizer para você Que assim como eu Assim como Deus está me dando Que tem pessoas aqui nessa tarde, aleluia Que está clamando Pelo agir do Senhor Fica com esse louvor, amado Fica com esse louvor, amado Deus nunca falou que você não ia ter que passar Aleluia Deus não falou que você, aleluia Jesus não ia ter que estar nessa situação Pelo contrário Ele falou que você ia ser perseguido Que você ia viver aflição Ei, mas tenha bom ânimo, irmão E é difícil Eu não estou dizendo para você que vai ser fácil Mas o Senhor está falando que Ele está contigo Aleluia Uma vez eu estava passando com a minha filha A gente sempre tem esse ensinamento De segurar na mão das nossas crianças No punho, não é isso? Porque você tem o controle Da direção dela, irmão Para que quando ela for passar Num certo lugar de risco Atravessar uma rua Porque ela não venha se escapar da sua mão, amado O que eu quero te dizer nessa tarde, irmão Que muitas das vezes você tem segurado na mão de Deus Você tem pegado na mão de Deus E falado assim Senhor, eu quero ir para cá Senhor, eu quero ir para lá Senhor, eu quero o que o Senhor faz aqui Pai, é do meu tempo Vem cá, Deus E o Senhor está falando que Ele está pegando na tua mão Ei, é tempo de Deus que é os teus passos, irmão Aleluia O Senhor está falando comigo ali, irmão Que é muito difícil a gente querer Transformar, fazer A gente perde muito Irmão, é complicado E muitas das vezes é muito difícil a gente orar assim Pela determinada situação Quando eu falo assim, irmão É pela pessoa Tem vezes que é por você mesmo E falar assim, ô Faça a tua vontade Faça a tua vontade, Deus É difícil, irmão Mas aí tem Deus falando comigo ali Que Ele está pegando na mão de crente nessa tarde Aleluia Ele está guiando os teus passos, irmão A diferença de quando Deus está segurando a tua mão E você é a de Deus, amado É que você não vai mais pelos caminhos que você quer Você não guia mais os teus passos A porquê, irmão? Pega o teu filho aí, irmão Ele pode puxar Ele pode tentar largar a tua mão Mas você não larga Ele pode tentar correr Mas você não deixa Deus está falando, irmão Que está colocando limitação na vida de crente Sabe por quê? Porque você tem pensado que é tempo de correr E Deus está falando que é tempo de andar Você tem pensado que é tempo de ir para o lado esquerdo E Deus está falando que é hora de ir para o lado direito, amado Você entendeu? Quando Deus falou assim para o Abraão É hora de separar E aí? Aí o Espírito Santo vai Para onde você for Eu vou para o outro Você entendeu, irmão? Era Deus segurando a mão dele E falando Eu sou contigo É o que Deus está falando É o que Deus está falando nessa tarde, irmão Eu não estou dizendo que você está com o seu coração aflito Você está, irmão Só que creia em uma coisa nessa tarde É Deus que está guiando os teus passos agora Sabe? Aquela historinha de Você toma as decisões Eu fui até onde o meu braço alcançou E Deus falando comigo ali Fala para a igreja E eu nem falei Eu falei, moxa, você não está certo Eu estava bem na linha ali Porque eu falei Vou interceder até aqui de fora Porque está cheio Eu quero que continue assim Vou ficar aqui de fora com o diácono E Deus falava comigo assim Ó Nesse problema agora Nessa situação Você não vai ter que pê-la jamais Só que tem um problema, irmão Quando você não tem que pê-la jamais Você tem que estar fazendo algo para Deus Quando você fala, irmão Quando parar em vez de um livramento, irmão Não é você ficar prostado Mas é você ficar prostado No altar Aonde Deus quer que você fique, amado E não é fácil, sabe por quê? Porque quando mais você se posiciona Mais um dia a luz Você se levanta E Deus está falando nessa tarde Que há tempos e caminhos novos Para a vida de crente aqui Nessa tarde Se você crê, irmão Levanta a tua mão Eu queria pedir para a igreja Se colocar de pé Aleluia Eu queria só redatar Aqui, irmão Uma passagem assim Que eu não sei, irmão Porque aqui Eu não sei As pregações de antigamente De agora Desses dias Estão assiladas O meu coração está ardendo muito Essas ideias De campanha de Neemias E passagem de De José E fala de sonho E fala de processo E fala disso Eu falava Eu falava Meu Deus O que o senhor quer com isso? O que o senhor quer falar? Meu Deus O irmão falou no começo, irmão Aquela palavra, irmão Tinha que limpar a casa É duro Por quê, irmão? Porque a gente sabe Que quando você vai limpar a casa Naquela situação Aleluia Jesus de Neemias Já estava tudo destruído Mas hoje você entra na sua casa E você vê tudo no lugar Mas tudo fora Da onde você realmente Tinha que estar E quando você vai tirar Certo algo de uma parede E colocar em outra Ela não cabe, irmão Ou você desfaz Ou você ajusta Ou, irmão Você doce Alguma coisa E tem muitas das vezes Que a gente tem Sei lá Algum valor sentimental O que eu quero dizer isso, irmão? Que nessa mudança Dessa limpeza Vai doer Mas aficar do jeito que Deus quer, irmão Você entendeu, irmão? E eu fiquei com aquilo Eu falei assim Não é uma simples limpeza Não é de você chegar lá Já trabalhei com limpeza, irmão E não é assim Você chegar lá E você tem um cronograma Falar Você vai fazer isso aqui Você fez, acabou E em vida que segue No outro dia Você está fazendo de novo E acabou, não, irmão É uma limpeza espiritual, irmão Ah É, acho que é por isso Que ela me deu só essa oportunidade Está bem, irmão? Jesus Sabe, fala demais Então, irmão Se eu te falar, irmão Quando a presbiterá Ela foi numa igreja lá E eles foram convidados Para louvar Aí eu falei Aquilo foi forte, irmão Aquilo foi forte Que falou de mudança E transformação A partir do momento Que você aceita Jesus, irmão Você recebe uma transformação Né? É tanto isso, irmão Porque no decorrer Desse processo Você aceita Jesus Até você descer nas águas A palavra do Senhor Vai nos dizer Que ele vai morrer O velho homem Para nascer Um novo homem Ou uma nova mulher No atalho de Deus Então, é tamanha a transformação, irmão Que mesmo na caminhada Que você fique fraco Ou você tente retroceder, irmão Você não consegue mais Porque você já ouviu da palavra Você sabe como que é a verdade Mesmo que você tente Aleluia Jesus diz Já um pouco dos caminhos do Senhor O Espírito Santo Sempre vai estar te incomodando A trazer você de novo Por que isso, amado? Porque você não foi mudado Você foi transformado E uma transformação Quando ela é feita Não tem volta mesmo, irmão E eu fiquei A pastora colocou como exemplo Lá uma largada A transformação Para uma borboleta E depois que ela se torna borboleta, irmão Ela vai mudar Não só a transformação Como ela vai mudar Os hábitos dela também Aleluia E eu falei Meu Deus Que tremendo isso Porque Se antigamente Você rastezava Você era limitado A certas áreas A certas situações Ou se você chegava Até determinado ponto, irmão Você levava uma largada Sei lá Para chegar Para dar uns 3, 4 vezes Ela levava 1, 2 semanas Quando ela se transformou Em largada, irmão Ela vai romper aquele tempo Ela vai romper aquele espaço Aquilo onde ela havia Uma limitação De uma certa mudança Quando ela tinha Quando ela se transformou Ela rompeu essa mudança, irmão Entenda isso nessa tarde Deus, Ele te transformou Ele não te mudou Ele te transformou E quando Ele te transformou, irmão Ele colocou você para romper Para você ir além Das suas limitações Por que é isso, irmão? Porque fala que é a fé Além da fé, irmão Sabe o que é isso? É aquilo que você não viu O seu coração não sentiu Não subiu É aquilo que Deus Tem para a tua vida, mano Entenda isso nessa tarde, irmão Eu estava vendo ali, irmão Naquela simples Lustração daquela novela, irmão E já vou citar a parte aqui Que eu ia falar de Caim Abel E é tremendo Que é onde eu ia abrir Mas eu vou falar para você Que é uma história conhecida Eu creio que quem assistiu lá também Vai lembrar, irmão Que um cuidava de animais E o outro da terra Cada um tinha a sua função E aí eles acharam Por bem Tentar chamar A presença de Deus Para a vida deles, irmão Para a casa dele Para a família deles E eles pensaram Como que Ele poderia fazer isso? Muitas das vezes Nós estamos fazendo Fazendo, fazendo, fazendo E vendo as coisas acontecerem Que foi algo até Que relatou lá Que eu achei muito interessante Quando falou também do filho Né? Porque Caim e Abel Caim só queria falar Por que isso? Por que aquilo? Condenou os pais? Condenou a mãe? Por que tanto isso? Tanto aquilo? Querendo culpar eles, irmão E Abel não, irmão Abel ele foi diferente Ele viu que aquilo que Aquela atitude que eles tiveram Trouxe consequências Mas que eles precisavam mudar Eles precisavam chamar A atenção de Deus de novo Para a vida deles E para a casa dele E eu quero dizer, irmão Que nessa mudança Nessa transformação Da mudança Para a transformação Que Deus fez na sua vida O que você vai fazer Para chamar a atenção de Deus Para a sua casa de novo, irmão? Aleluia! Pessoal, é isso, amado É tremendo, irmão Deus, Ele Ardeu assim Muitas vezes a gente usa Como é costume Pelo normal Vem aqui Vamos adorar o Senhor Vamos adorar a Deus Fazer isso, fazer aquilo E vida que segue Amanhã é trabalho É escola E vamos embora E vamos lá E mata mais um nele Hoje Outra amanhã Mas e aí, irmão? Chama a atenção de Deus Diferente, irmão Por quê? Já vou falar a passagem Que vocês conhecem Mas eu vou falar, irmão Caim Aleluia! Jesus Ele foi lá E pegou o resto Que sobrava Para chamar a atenção de Deus Vamos fazer o holocausto Vamos colocar lá Vamos chamar Vamos chamar a atenção de Deus de novo Para nossas vidas E Abel não, irmão Então ele foi lá E ele escolheu o melhor Ele foi mais além, irmão Ele colocou mais além ainda Ele podia ter que ter só Um carneiro lá Só um Só o primogênito Que era o melhor, né? O mais limpo O mais Que tinha saúde O mais gordo Vai ver que não vem pra cá Porque senão ia sobrar pra mim, né? Então, irmão E ele foi lá e colocou, irmão E ele conseguiu chamar a atenção E aquilo gerou Aleluia! Jesus vira No coração de Caim Porque Abel fez a diferença Entenda, irmão? A palavra, ela sempre vai nos destruir Quando você faz a diferença Você vai incomodar O diabo Glória a Deus Você está sendo afrontado, irmão É porque você já está fazendo a diferença Eu estou falando aqui, irmão Para aqueles que é pra fazer E aqueles que estão fazendo E estão sendo perseguidos Permaneça Porque você está fazendo a diferença No seu serviço Na sua casa Nos altars do Senhor Na igreja Então permaneça, irmão Eu não estou dizendo Você está levando pancada De tudo que é lado, irmão Sabe por quê? Porque os sonhos Nós voltamos lá em José, né? Na perseguição Da isso, daquilo Mas sabe o que eu entendi, irmão? Que quando ele teve a oportunidade De revidar Todo o sofrimento Que ele teve Ele não revidou Você entendeu, irmão? Aleluia Ele não revidou, irmão Ele não revidou Ele pediu Um gesto lá Pra eles Pra ver se realmente Tinha havido uma transformação Entre os irmãos dele Porque a palavra nos fala Que eles eram em doze, né? Dez eram os que perseguiam Ficou um caçulo lá Que o outro Eles pensavam que já tinha morrido Que era José, né? E ele falou Não, então traz o seu caçulo Então foi ele que falou, irmão A palavra vai falar Que ele falou Que eles pensavam Que estavam falando com a pessoa Que nem falavam mais a língua deles E era o próprio irmão, irmão O próprio irmão O que eu quero dizer, irmão É que Várias situações Você pode levar isso Pra área sua Familiar Você pode levar isso Pra sua área Espiritual Você pode levar isso Pra área profissional Mas o que Deus Tá falando nessa tarde Aleluia Quando eles trouxer Transformado Que foi assim que Deus Trouxe os irmãos de José, irmão Trouxe eles Transformado Arrependido Porque eles Tavam ali Ainda tava meio em atrito Porque eles sabiam Que eles tinham feito Algo errado Mas quando José Teve a oportunidade De fazer o mal Que eles tinham feito Com ele Ele não fez Pelo contrário Vocês estão mudados Então vai lá Traz o seu irmão Traz lá o seu irmão Aqui que eu quero ver E quando eles Veio, irmão Veio o pai dele E ele viu Que realmente Havia entrado Uma transformação Uma mudança Houve aleluia do Jesus O que eu quero dizer Isso, irmão Que Deus está falando Aqui em áreas Específicas Mas na área Familiar Deus está falando Que ele vai entrar Com mudança Com transformação Eu falei assim É tremendo isso Porque é uma área Que atinge muito o cliente E aflige Sabe Porque quando você Receber uma pancada Lá de fora Você vai pro joelho Vai pra isso Vai pra aquilo E você vai Até o Diácono Francisco Uma vez Ele colocou aqui Quando vem acima É complicado Porque você fala assim Eu também sou servo Ele também é Como que vai fazer Eu sou filho Ele também é Como que vai fazer Eu sou funcionário Do mesmo patamar Que ele Por que isso Nós somos iguais Do mesmo E o cara quer ser Mais do que eu Eu quero me colocar Lá embaixo É uma perseguição Que você tenta entender Irmão E Deus está falando Nesta tarde Aleluia Que ele vai trazer Que ele vai trazer Mas é de qualquer maneira Não Irmão Ele está falando Que ele vai trazer Transformado Ele vai trazer Aleluia Jesus Restaurado E eu falo assim O que é isso É só família Não Irmão É em toda a área Da nossa vida E a vez que a gente Pensa que é só Numa área E Deus trabalha Na contramão Irmão É em todas Você no seu coração Você pode estar pensando Que é só aqui Falei assim Não é ali Que o senhor Não E Deus já está trabalhando Além Além Para você estar Sincero Você tem que ver Saber Entender Que Deus vai trabalhar Sempre além 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 Você está falando O que Eu sou operado Nem para mim ser mais pai Deus me dá o privilégio De ser pai de novo Isso não é ir além Rompendo Aleluia A medicina Rompendo Aleluia A lei física Das coisas Irmão Numa porcentagem De 1% Amado Nem sei se isso dá Para ganhar Na loteria Sei lá Quantos milhões Então irmão Se Deus te escolheu Para viver algo diferenciado Se Deus te escolheu Para você viver algo novo Então o que você Venha tomar posse Amado Glória a Deus Irmão Vou falar algo Para você É complicado Sabe por quê? Porque você está olhando Para um carro Já está quase um ano Você recebeu 1 real Da previdência E Deus vai lá E te dá um carro Como que você pode fazer isso Irmão E Deus vai criando maneiras Caminhos Para você pagar Irmão Então você tem que viver Além da fé E Deus vai contemplando Porque isso era um projeto Que eu poderia viver Irmão Sabe quando? Quando eu voltasse A trabalhar na empresa E isso para mim Voltar a trabalhar na empresa Eu tinha que passar Por mais uma cirurgia Então esse era o meu projeto Mas Deus foi lá E falou Não Mas o seu projeto É daqui uns anos E ia vir a pandemia Porque foi assim Cancelou duas vezes Minha cirurgia Eu não sabia Vocês sabiam Que ia vir uma pandemia Eu não sabia irmão Eu vou te falar Deus ele revela Mas essas coisas aí Deus ele Deixa você passar Deus ele não vai Presta atenção irmão Deus ele fala Coloca no deserto Mas ele não sabe Você não sabe O que é que você vai passar Lá no deserto Entende isso irmão No deserto você tem duas opções Amado Ou você permanece Ou você morre Só que permanecer É ficar em Cristo Permanecer irmão No deserto É ficar em Cristo E para você permanecer Não é fácil não Você tem que Sacrificar a sua carne Você tem que Alinhar a sua vida Com Deus É estreito Se você entender Irmão Eu falo assim É difícil Mas Pega na minha mão Pai Foi um ano aí Que eu estava segurando Na tua Queria segurar Na zola Fazer igual Só tocar lá Para ser curado Só tocar lá Para ver a transformação Mas irmão Entenda Deus ele vai trabalhar Sempre de maneiras diferentes Não foi assim irmão Não foi assim É coisa tremenda Deus ele vai trabalhar assim Se você for pegar a Bíblia Irmão Ele curou um Ele teve que cuspir no olho Cuspir na terra Fez um amassal O cara ficou curado Lembra lá do Lembra de Namã irmão Quem foi que pegou o de Namã aqui? Quem foi que pegou o de Namã? Não lembro Foi o Matheus que falou no monte É no monte né irmão No monte né irmão Namã também foi tremendo Sabe por quê? Porque se você for lá Lembra de Namã irmão Ele pensou que ia chegar lá Ele questionou Né A estratégia que Deus deu para ele ser curado Ele falou Eu pensei que o cara Ia pôr a mão em mim Ia aclamar o Deus dele E eu ia ser Curado Ele pensou irmão Quando você ligou Sempre que deu aquilo Ele pensou que era daquela maneira Porque ele sabia da história Ele sabia que O profeta Ele curava Ele transformava Pelo nome de Jesus E ele pensou que era daquela maneira E aí o cara Ele vai parar no Rio Jordão E ainda mergulhar sete vezes Entenda algo irmão Deus ele vai trabalhar sempre No mistério Ele vai trabalhar sempre Do jeito dele Mas não do nosso E como eu acabei de relatar No meu projeto Era coisa de dois anos Para viver algo Algo que eu nem esperava Viver mais E você entendeu Como que Deus trabalha Na contramão Então tem coisas Na sua família Que você está esperando algo Ou no seu serviço E você está pensando Que vai vir do seu chefe Ou que vai vir te fumando E Deus vai trazer pessoas Que não tem nada a ver Com o seu chefe Para poder te honrar É assim que Deus faz irmão É assim que Deus faz Muitas das vezes A gente está esquecendo Os princípios Quando a gente vem Para a casa do Senhor Amado Você não tem que vir aqui Para encher a igreja Ou para satisfazer a Lisanda Ou algo desse tipo Não irmão Você tem que vir aqui Para buscar a Deus Você tem que vir aqui Para se prostar ao Senhor E hoje é um dia Que nós temos que fazer irmão Por isso que eu estou Relatando isso Por quê? Porque hoje é um dia Que aquele que já é batizado Aquele que não está Que tem os filhos meus Que ainda vai ser Vai participar do corpo E do sangue E hoje irmão Você tem que sair daqui Aleluia Jesus No mês de fevereiro Tu mando posse Da tua vitória Aleluia Sabendo que é Deus Que está segurando Nas tuas mãos Eu até falei Para o meu genro Eu falei Interessante Que quando o povo Foi sair do deserto Irmão O povo tinha uma data Já tinha uma data Para passar 40 dias Para atravessar o deserto Por que ele já tinha Aquela data Irmão? Porque já era de costume Atravessar o deserto Em 40 dias Aonde o caminho Que eles iam E Deus contemplou O coração do homem E viu que o homem Ainda estava Precisando ser transformado Aleluia E o que ele fez Tipo por 40 anos Mas Deus não foi com o povo Uns 40 anos Tem um louvor que fala Que a roupa Foi o O que o Alexandre cantou aqui O sapato não desgastava A roupa não lhe merecia É irmão Você entendeu? Até você passando Até você irmão Indo contra aquilo que Deus quer Ele ainda cuida de ti E foi o que vocês cantaram Agora também Eu E te E irmão Queria pedir para você Fechar os meus olhos Nessa parte Aleluia Eu queria que você Ficasse com essa passagem Da palavra de oferta Quem vai louvar aí O Fernando? Quem vai louvar aí? Quem vai louvar aí Pela oferta? Aleluia Você que já Já separou a sua oferta Antes de você fechar os seus olhos Separa a sua oferta Aquele que tem Entenda que Já recolheu? Nossa O negócio Passou rápido Então quem vai Quem vai Irmão Eu vou te falar Irmão Eu hoje O negócio está Quem vai louvar a louva? Eu quero que você Feche os seus olhos Aquele que não vai louvar Amigo Feche os seus olhos Nessa tarde Oh Espírito Santo Oh Deus amado Ei, ei Só quero um peiro Com o olho aberto Feche os seus olhos Aí Aleluia Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem 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 É algo novo pra tua vida Que o Senhor tem nessa maca, aleluia Entenda isso, irmão É algo novo pra tua casa É algo novo pros sonhos Ele foi perseguido Ele contou os seus sonhos Pros seus irmãos E disse eu, pensei que sou maior da tua vida Vem Mas a vitória e mal Estarão no fim, aleluia Vem Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Aleluia Eu quero viver Calma por tua casa Sobretanto Abastir pela paz Vais as orações Amém de Deus Nesta maca, aleluia Vais em todo o tempo Desapareceu Para a vida sobre mim Eu tô na mão Eu quero viver Algo novo Pelo que eu aprendi Qual oceda Eu quero viver Algo novo Um fruto Amém de Deus Aleluia Oh, irmão, entenda José, ele foi perseguido Ele viveu a maior das perseguições dele, irmão Porque veio de dentro da casa dele, irmão Oh, Espírito Santo, aleluia Ele foi só com a simplicidade Que contar um sonho, irmão Pensando que os irmãos deles iam se alegrar com ele E ali, ele viveu a maior perseguição da vida Que ele nunca pensou em viver, irmão A humilhação Viver, irmão, em terras estranhas E eu entendo algo A perseguição foi necessária, irmão Oh, Espírito Santo de Deus A rejeição foi necessária Para que o processo pudesse se cumprir na vida de José, irmão Para que ele pudesse chegar, aleluia, Jesus Naquele Egito, aleluia E viver o diferencial de Deus na vida dele, irmão Se você ler a passagem, em nenhum momento A Bíblia vai nos relatar que Deus não era com ele Em nenhum momento Deus não vai relatar, irmão Que ele não é com você Por mais que você tenha chorado na tua casa Ou que você tenha pensado que neste ano As portas não se abriam Que o sonho que você já faz Isso aqui você vem sonhando Sabe o que eu ligo daqui, irmão? Tem sonho que já é antigo, irmão Tem sonho aqui que já é antigo, irmão Mas eu acabei de falar para você, amado Que tinha sonhos meus Projetos meus, irmãos Que era para daqui a dois anos Que é exatamente isso que já faz, irmão Desde 2017 E Deus, ele foi além, irmão Ele foi além Porque eu pensei Ah, o que Deus foi além e fez, amado Deus, ele está fazendo algo novo na tua vida, irmão Por isso que o Espírito só te envolveu Também ele ficou na... A presbíteria de Lisão Estava louvando, irmão Porque era algo novo Que tinha que trazer nas nossas vidas Aleluia a Deus Eu falava, Senhor, muito obrigado, Pai Muito obrigado por este algo novo Eu quero que você, nessa tarde, irmão Entenda que Deus vai trazer para a tua vida, irmão Vai trazer uma mudança radical Vai ser radical, irmão Essa mudança que Deus vai fazer na tua vida Mas que você faça igual a José Quando você estiver lá Depois de todos esses processos, irmãos Porque eu sei que muitos já estão na metade do processo Outros já estão no fim, irmão Aqueles que estão na metade Permaneça Permaneça, irmão Persevere Que você vai chegar Até onde José chegou Não foi fácil, irmão A história, irmão Aqui o pastor, ele pregou Ele falou Nós tivemos a passagem também na Dinamã E não foi fácil, irmão Porque cada história relatada De Neemias O tema Aleluia a Jesus Cada história relatada, irmão Não foi fácil Mas todas que você vai ver, irmão Deus estava presente Dando vitória E é isso que você tem aqui Sair daqui hoje no seu coração, irmão Não vai ser fácil Mas que você hoje Deus está te dando vitória Amém Eu quero que se você crê, irmão Aplauda ao Senhor Exalte-se O nome santo E glorioso do Senhor Amém E a sua graça A sua graça A sua graça A sua graça Obrigado. 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 Obrigado.